Olá pessoal já se prepara porque hoje trago notícia quente para todos os aposentados e pensionistas do Brasil hoje 7 de setembro feriadão dia de muito barulho no Brasil tá tendo manifestações por todos os lados comenta já aqui como que tá sendo aí na sua cidade tá tendo manifestação você apoia a manifestação pessoal nesse momento coloquei o que que vocês estão achando sobre elas né o Brasil parou hoje de tanto que tá tanto a favor do governo quanto contra o governo tá tendo dos dois lados né bastante barulho e com isso tá vindo algumas mudanças também bastante notícia chegando que pode mudar a história da Previdência por isso que eu falo para vocês pessoal a força do povo a união faz o governo mudar leis mudar várias séries de coisas critérios regras que existem hoje para poder adequar de acordo com o que o povo tá pedindo porque o povo tem voz muita gente acha que não mas isso é uma prova que sim o povo tem voz o povo tá nas ruas e muita coisa tá para acontecer com esse vídeo aqui não dá para fazer trazer tudo porque senão fica muito longo então eu vou estar trazendo aqui tá amanhã eu trago mais um pouco de informação mas hoje eu separei algumas informações principais que estão acontecendo aqui para atualizar a sua tarde por isso que eu convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito para se manter atualizado e não perder nenhuma notícia esse é um canal exclusivo de nss a gente só fala disso inclusive no vídeo de hoje também vou ensinar vocês aqui vou fazer uma mudança como você vai aumentar o valor da sua aposentadoria do seu benefício com uma revisão que eu vou ensinar vocês fazerem aqui também vou falar a respeito décimo quarto salário tem novidade também de um auxílio de dois mil reais para aposentados olha só tem tanta informação aqui pessoal tenho cinco notícias para compartilhar no meio de todo esse barulho vem notícia chegando e eu vou compartilhando tudo que o congresso pretende aí com decisões mudar na vida dos aposentados e pensionistas então seja muito bem vindos vou chegando aí chega chegando no alôia nss o canal amigo do aposentado e pensionista é uma honra estar aqui mais um dia com vocês vocês estão em casa pessoal vocês estão viajando 7 de setembro feriadão que vocês estão fazendo por aí como que estão as coisas vão deixando aqui nos comentários vocês falam de onde eu sou de são paulo capital e você de onde vai deixando aqui nos comentários peço seu apoio também deixar o joinha no vídeo para ajudar esse vídeo alcançar o maior número de pessoas possível pode ser posso contar com você tamo junto para levar informação ao povo brasileiro principalmente aos aposentados e pensionista esse canal além de trazer informação notícia explicação orientação sobre os benefícios previdenciários nós também somos uma rede de apoio a todos os idosos pessoas com deficiência do Brasil nós estamos aqui para lutar por vocês junto com vocês é um canal pessoal que é uma rede de apoio nós apoiamos os projetos de lei que estão em tramitação no congresso que pode beneficiar você idoso pessoa com deficiência aposentado e pensionista eu falo aposentado e pensionista mas engloba todos vocês beneficiários auxílio doença auxílio reclusão bp celuas todos vocês estão juntos aqui com a gente nessa de conseguir benefícios melhores para os beneficiários para conseguir mais qualidade de vida inclusão social e tudo isso é possível igualdade social basta a gente se unir e tem informação porque informação meu povo é poder combinado tamo junto então se inscreva no canal se não é inscrito deixa o joinha bora lá para as notícias a primeira notícia eu já vou falar como você vai aumentar o valor do seu benefício com a revisão dele você sabia que existe a revisão do INSS deixa aqui nos comentários se você sabia ou não porque existe pessoal e muita gente depois que começou a vir a internet e o pessoal tem mais orientação tem informação porque antes as pessoas ficavam só ali é fixada na televisão né só que a televisão só passa coisas de momento a TV não passa o que tá na lei o que tá na lei é aqui no aluno INSS que você vai saber as brechas as possíveis brechas como poder ter resultados melhores nos benefícios é aqui o canal de orientação porque é um canal só de INSS a TV genérico né fala de violência fala de economia de saúde passa notícia geral e aí vira uma bagunça uma salada só coisa de momento né mas aqui a gente tá para trazer para vocês informações que estão na lei que pode beneficiar e quem se aposentou a pelo menos 10 anos tem alguém aí que se aposentou pelo menos 10 anos pessoal tem menos de 10 anos que você conseguiu seu benefício quem aí começou a receber do INSS a menos de 10 anos deixa o joinha no vídeo para contabilizar e eu saber deixa aqui nos comentários também que eu quero saber porque olha só se é o seu caso tem menos de 10 anos que você recebe benefício previdenciário principalmente aposentadoria você tem o direito de pedir revisão do processo de aposentadoria para aumentar a sua renda se você acha que você foi alisado eu recebo milhares de mensagens por dia de aposentados pensionistas beneficiários da previdência que se dizem injustiçados porque contribuíram a vida toda com salários altos mas quando foi se aposentar se aposentou com salário mínimo ou com salário inferior ao que você ganhava no mercado de trabalho se identificou é o seu caso se você acha que tá errado pode ter certeza que você tem um bom porcentual aí de que isso seja verdade que de fato você tenha sido lesado porque já saiu pesquisa pessoal de pessoas que receberam aí né o auxílio é realmente devido tá existe uma pesquisa que fala que o INSS a cada quatro pessoas a cada quatro beneficiários três tem o benefício calculado errado para menor tá ou seja está recebendo valores menores do que deveria tá então é possível mas para você pedir uma revisão você tem que ter até 10 anos no máximo de benefício quem passou de 10 anos não consegue pedir a revisão isso é tem alguns casos tem alguns casos que dá para pedir a revisão mesmo é porque não exige essa parte aí de prescrição inclusive se você quiser saber quais são deixa aqui nos comentários eu quero para eu poder trazer e deixa o joinha no vídeo para fortalecer o trabalho porque se a gente conseguir um bom número aí de gostei no vídeo aí eu trago para vocês quais são os tipos de revisões para quem tem mais de 10 anos de benefício previdenciário pode ser como eu posso contar com você para lá continuar aqui a notícia bom então olha só pessoal usar aposentados e pensionistas do INSS que estejam insatisfeito com os valores recebidos pela Previdência possui direito de solicitar a correção dos valores através de uma revisão a revisão é possível para os segurados que recebem aposentadoria por idade aposentadoria por tempo de contribuição aposentadoria especial aposentadoria por invalidez auxílio doença e pensão por morte no entanto é preciso se atentar pois a revisão no valor pago pelo INSS é possível apenas quando ocorre algum erro nos valores pagos durante a concessão do benefício por exemplo quando o salário foi calculado de forma errada ou ainda quando o segurado se aposenta e tempo depois o mesmo ganha o reconhecimento de vínculo empregatício pois o vínculo empregatício pode ser aplicado para correção nos valores do benefício né existem diversas possibilidades que podem agregar o valor do seu benefício mas é necessário realizar uma análise profunda para encontrar os erros nos valores pagos pelo INSS para que seja possível recorrer administrativamente se ele negar administrativamente você conseguir recorrer na justiça reavendo os valores além disso quanto mais rápido você pedir a revisão melhor será para você tendo em vista que você receberá um valor errado por muito menos tempo diminuindo assim o prejuízo financeiro e eles querendo parcelar o precatório né pessoal agora para poder rebancar o bolsa família novo auxílio brasil é bom mesmo que vocês entrem o quanto antes né existem diversas revisões que podem ser solicitadas no entanto aqui concentra o maior número de pedidos é a revisão da vida toda a revisão da vida toda ela procura incluir os salários de contribuição anteriores ao período de 12 de julho de 1994 na base de cálculo do salário do benefício isso ocorre porque muitas vezes o segurado tinha o salário maior na década de 80 e depois que o tempo acabou sendo reduzido logo no momento de calcular a média o segurado acabou sendo prejudicado por ser excluído os salários que eram antes de 94 então aqueles maiores salários antes de 1994 não contabilizou na aposentadoria o que fez você ter uma renda menor do que você já teve durante toda a sua vida e quanto que sua aposentadoria pode aumentar né o salário dos segurados pode ser levado até o teto da previdência que em 2021 está em 6 mil 433 reais e 57 centavos em muitos casos os valores acabam sendo corrigidos em até 5 vezes ou seja de mil reais pode passar para cinco mil reais olha só a diferença que você pode ter no benefício imagina além de aumentar mensalmente você pegar retroativo desde quando você começou a receber o benefício tem gente que fica praticamente rico com o valor que tem para receber por isso que é os precatórios acima de 60 salários mínimos né e vale lembrar que é extremamente importante realizar o cálculo antes de sair pedindo a revisão pois assim como a revisão da vida toda pode ser benéfica para vários aposentados para outros ela pode ser muito ruim porque se você antes de 94 recebia salários menores do que você recebe hoje você foi tendo um aumento com a qualificação fez faculdade aí foi ganhando é mais conhecimento aumento de salário então antigamente você ganhava salários menores e depois passou a receber maiores se pegar aquela média de salários menores você rebaixa o valor da sua aposentadoria e não é isso que a gente quer a gente quer que a mente não diminua por isso você tem que ter certeza que você tem direito da revisão né e conforme a regra toda a revisão da vida toda ela é permitida para quem se aposentou nos últimos 10 anos no entanto é necessário realizar o cálculo para constatar se a revisão é vantajosa ou não se ela não for fica quietinho se ela for bora pedir uma revisão entrar com um advogado pedido para você ter direito né o segurado deverá buscar os salários recebidos antes de julho de 94 pois muitas vezes essas informações não são constatadas pelo sistema do INSS logo a recomendação para pedir a revisão é buscar a ajuda de um advogado primeiro porque a revisão da vida toda é ela ocorre judicialmente e até mesmo tá esperando a decisão do STF decidir se vai ver a favor ou não dos aposentados ainda tá em trâmite isso daí mas você pode entrar na justiça mesmo assim aguardar até sair a decisão do STF né é e também é necessário um profissional representar você nesse caso né porque o advogado ele busca todas as informações necessárias ele calcula direitinho para ver se compensa ou não o cara é estudado né a mulher é estudada que é se for advogada e vai conseguir te ajudar muito bem né e eu tenho mais informação pessoal não parou por aí não tem muito mais informação olha só essa próxima notícia o meu INSS INSS está disponível na plataforma gov.br o governo tá fazendo mudanças tecnológicas e agora você vai saber como acessar os seus serviços com essa mudança com essa nova atualização do portal meu INSS você usa o portal meu INSS aplicativo ou site sim ou não vai comentando aqui que eu quero saber pessoal porque o ambiente digital único oferece serviços públicos do governo federal e também o acesso a requerimentos no INSS olha só né a fila virtual do Instituto Nacional de Seguro Social do INSS mesmo com o aplicativo meu INSS que você consegue fazer tudo por ele praticamente continua gigantesca mesmo com o aplicativo mais de 1.8 milhão de pessoas espera uma resposta da autarquia no entanto fazer a solicitação online facilita a vida de quem quer dar a entrada em pedido de aposentadoria pensão por morte auxílio doença e até as pessoas que têm requerimento negado e precisam entrar com solicitação no INSS para tentar reverter a decisão criado para dar mais agilidade às concessões e fã e facilitar a vida do cidadão o meu INSS agora está integrado a plataforma gov.br o ambiente digital único oferece serviços públicos do governo federal e acessa requerimentos no INSS como único usuário e senha é possível utilizar todos os serviços que estejam na plataforma integrada e como fazer para acessar o serviço para começar é preciso baixar o aplicativo no celular ele está disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS ou então entrar no endereço eletrônico www.gov.br pelo seu computador o extra que é o jornal aqui ele fez um passo a passo de como criar login senha na plataforma e também como dar entrada nos principais requerimentos do INSS como aposentadoria pensão por morte auxílio doença entre outros e até como pedir revisão né para criar o cadastro no INSS o site ou aplicativo é preciso informar os seguintes dados o número do CPF nome completo data e local onde nasceu e o nome completo da mãe é bom ter em mãos a carteira de trabalho isso porque durante o cadastro informações relacionadas à vida trabalhista e previdenciária como data de recebimento de benefício de realização de contribuições são realizadas é importante destacar que a plataforma o INSS oferece mais de 90 serviços aos segurados entre eles estão simulação de aposentadoria consulta de extrato do pagamento agendamento de perícia carta de concessão de benefício entre outros já na plataforma gov.br os serviços mais acessados são consulta restituição do imposto de renda saque do abono salarial PIS PASEP consulta o CPF obter carteira de trabalho emissão de certidão de antecedentes criminais e a inscrição no INSS então o primeiro passo liberado via internet bem que já é possível você fazer tem diversos sites lá você consegue fazer tudo tá então é bem legal nova informação do INSS no gov.br e agora eu tenho três comunicados importantes para falar para vocês três comunicados importantes presta bastante atenção o primeiro é sobre a redução do preço do gás de cozinha o gás de cozinha tá caro aí onde você mora deixa o joinha no vídeo quem acha que tá um absurdo o preço do gás de cozinha que eu quero saber eu quero que contabilize aqui no joinha não gostei do vídeo quem concorda que o gás de cozinha tá um absurdo que precisa baixar esse preço pessoal vamos lá vai deixando aí que eu quero saber porque olha só redução do preço do gás de cozinha o Eduardo da Fonte sugeriu o uso do fundo social do pré-sal para reduzir o preço do gás de cozinha pessoal a Petrobras ela deve prestar a sua contrapartida social e não visar apenas o lucro devolvendo ao povo brasileiro parte dos ganhos com a exploração de riquezas minerais de nosso território tá aqui o Eduardo da Fonte colocou esse comunicado nas redes sociais oficiais dele como Instagram pedindo sugerindo o uso do fundo social do pré-sal para reduzir o preço do gás de cozinha comenta aqui o que que você acha você concorda com o Eduardo ou não pessoal lembrando que o presidente Jair Bolsonaro tá sendo pressionado hoje tá tendo manifestações mas ele tá sendo pressionado já foi orientado a liberar um vale gás de cozinha para todo o pessoal do Bolsa Família o pessoal do cadastro único para poder aí a cada dois meses receber cem reais de ajuda para compra do gás e aí será que ele vai liberar a ideia é que ele liberasse junto com o auxílio Brasil no mês de novembro mas com o aumento do preço e a crise que tá tendo aí na questão econômica né do povo brasileiro ano que vem eleição então ele tá sendo pressionado antecipar esse benefício do vale gás e aí pessoal o que vocês acham aí da questão do vale gás fora que municípios e estados estão criando Maranhão mesmo Ceará Ceará mandou para a Assembleia Assembleia aprovou essa semana o vale gás permanente vai pagar aí para sempre em forma de lei um vale gás três vale gás por ano para as famílias de baixa renda outros estados São Paulo tá dando vale gás Maranhão Ceará vários outros municípios aqui que agora me fugiu o nome estão pagando benefícios para ajudar o pessoal aí local né inclusive se você quiser saber se na sua cidade tem é só deixar aqui nos comentários o nome da sua cidade para a gente poder pesquisar se tem algum benefício aí que dá para os aposentados pensionista né para a gente conseguir trazer para vocês tá e olha só segundo o comunicado é da fila de espera do INSS que passa de 1.8 milhões de pedidos em julho os dados não incluem os pedidos de auxílio doença auxílio acidente nem aposentadoria a fila de espera do INSS passou de 1.8 milhões de pedidos em julho também se destaca a quantidade de requerimentos que estão travados por falta de alguma documentação sendo 25% do caso o total de processos em tramitação em julho era de 1.823.972 processos de acordo com os dados do INSS enviados a reportagem aqui do valor investe da Globo né considerando os números fornecidos pelo INSS ao Instituto Nacional de Direito Previdenciário o estoque chegou a 1.844.820 naquele mês a diferença pode ocorrer por conta do dia em que foi feita a coleta de dados e segundo o IBDP o resultado é de 0.6 maior do que a fila de abril quando havia 1.833.815 casos os dados não incluem os pedidos de auxílio doença auxílio acidente aposentadoria por incapacidade que esteja à espera de realização de perícia médica a fila que já chegou a atingir um estoque de 2.3 milhões no país também aumentou na comparação com janeiro desse ano quando havia 1.760.000 requerimentos a advogada Adriane Bramante presidente do IBDP ela destaca a falta de servidores do órgão existe um problema crônico no INSS que é a falta de servidores então precisa urgente abrir concurso enquanto isso não acontecer nós vamos continuar vendo essa fila cada vez maior ou sem diminuição alguma porque é uma questão operacional para ela quando havia o atendimento presencial os servidores faziam também uma triagem de parte dos benefícios o próprio servidor do INSS já informava que estava faltando um documento e quais comprovações seriam aí apresentadas pelo trabalhador então está aí informação extremamente importante e o INSS alegou de novo para as pessoas olharem o portal porque muita gente que está na fila já foi enviado pelo INSS solicitação de documentos que ficou faltando pessoal é importante checar todos os documentos necessários para não abrir um pedido faltando documentos senão você cai aí nessa devolução e às vezes você não sabe mexer no aplicativo não sabe que tem essa daí e fica aí eternamente na fila então dá uma consultada no meu INSS eu liga no 135 para saber se você que está na fila por acaso não voltou para você uma solicitação de documentos para você já conseguir providenciar olha que informação importante por isso que eu falo merece ou não merece joinha pessoal tem gente que não sabe disso vai saber agora vai conseguir consultar e se realmente voltou documento a pessoa vai conseguir organizar e acelerar o seu processo de conseguir o benefício porque esse é o papel do INSS trazer conhecimento, orientação e informação aí ao beneficiário né e agora tenho mais informação pessoal tenho mais informação eu falei para vocês do preço do gás falei da fila do INSS falei do portal meu INSS três informações quentes para vocês agora eu quero falar do 14º salário e também de um auxílio de 2 mil reais aos aposentados do INSS já já tenho mais uma notícia então não sai ainda do vídeo não tá olha só 14º salário ou abono extra de 2 mil aos aposentados do INSS entenda por definitivo porque ambos os benefícios podem ser liberados esse ano de 2021 olha só desde que o governo veio realizar a antecipação do 13º salário INSS aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social que é o INSS alguns temas que já haviam sido esquecidos por muitos segurados que é o caso de um abono extra de 2 mil e o 14º salário emergencial aos aposentados e pensionistas voltaram a ganhar falco olha que notícia maravilhosa saiu no jornal Contábil notícia para se comemorar os jornais estão compartilhando a nossa matéria que é o 14º salário objetivo aqui foco total dos aposentados e pensionistas para ganharem esse benefício agora no final do ano e os jornais estão comentando isso é bom porque ajuda a pressão ajuda o conteúdo a ganhar popularidade e quando ele ganha popularidade ele ganha força ele ganhando força o Congresso começa a se mover para ajudar você e olha só quando falamos de temas que já haviam sido esquecidos queremos lembrar que tanto o abono extra quanto o 14º salário já foram discutidos no ano passado e que devido a alguns pontos que já explicaremos aqui acabaram não sendo disponibilizados no período primeiro é o abono extra de 2 mil reais auxílio de 2 mil o tema do abono de 2 mil surgiu no dia 19 de junho de 2020 através de uma sugestão legislativa de número 15 que foi amplamente divulgada e contou com mais de 26 mil votos é importante lembrar que uma sugestão nada mais é do que uma ideia legislativa dada por qualquer cidadão brasileiro qualquer cidadão pode acessar o portal e-cidadania e enviar suas ideias para que quem sabe a ideia seja anotada por algum parlamentar disposto a debater o tema e o que acontece essa sugestão do abono extra aos aposentados do INSS chegou a ser recepcionada pelo senador Paulo Paim ainda no ano passado e desde então não houve avanço sobre o tema que nem ao menos chegou a se tornar um projeto de lei para poder ser avaliado pelas comissões competentes e por fim votada no Congresso Nacional logo os aposentados e pensionistas devem definitivamente esquecer aí a possibilidade do abono extra ser liberado porque de fato ele é algo que não avançará se algum deputado parlamentar não apadrinhar a sugestão então ele está parado na comissão esse abono de 2 mil tá pessoal e para ele ter algum avanço precisaria de algum parlamentar um deputado um senador para poder apadrinhar igual o 14º salário que é o caso do Paulo Paim do Pompeu de Matos que estão apoiando o 14º então o 14º a chance dele ser aprovado é muito maior do que o abono de 2 mil tá o abono de 2 mil seria pago para todo mundo sem exceção incluindo o BPC Loas coisa que o 14º salário não tem o BPC Loas nem o pessoal de renda mensal vitalícia é só aposentado pensionista auxílio doença auxílio reclusão e auxílio por invalidez o 14º salário com relação ao 14º salário o mesmo acabou acabou avançando muito mais que o abono extra de 2 mil no caso do salário emergencial o mesmo chegou a se transformar em um projeto de lei que chegou a ser avaliado pelas comissões competentes e no meio do caminho deixou de avançar o projeto de lei 3657 de 2020 teve como relator o senador Paulo Paim o mesmo que recepcionou o abono extra de 2 mil mas a diferença é que o Paulo Paim tocou para frente o 14º salário acreditou ser viável o projeto de lei do 14º salário e o mesmo agora está esperando por uma pauta no Senado tem também o 14º salário do Pompeu de Matos que está esperando por aprovação na Câmara dos Deputados e para isso é importante a população começar a apoiar esse projeto para que ele ganhe mais força ainda e que as casas legislativas possam pautar o projeto em questão então olha só que notícia maravilhosa veio aqui pelo R7 Jornal Contábil colocou 14º salário e abono de 2 mil auxílio de 2 mil aos aposentados e o 14º que é o valor em dobro ou do Pompeu de Matos que é o que limita dois salários mínimos então é uma notícia maravilhosa que a nossa luta pessoal está sendo vista por grandes jornais como R7 Globo UOL Jornal Contábil o Globo vários jornais estão postando sobre o 14º salário isso é importante para a gente fortalecer nossa luta porque nós já estamos em setembro e precisamos avançar com esse tema caso vocês queiram de fato o 14º vocês querem ou não o 14º salário estamos ou não juntos então compartilha o vídeo deixa o seu gostei e escreve aqui eu apoio o 14º salário não esqueça de se inscrever no canal para ajudar a fortalecer essa luta e você continuar recebendo conteúdo sobre a Previdência Social tudo que está acontecendo você vai ficar sabendo aqui no canal tá e agora para a gente encerrar o vídeo mais uma notícia o INSS desrespeita servidores descumpre acordo e impõe jornada olha essa notícia os servidores públicos federais que durante toda a pandemia se desdobraram para levar o melhor atendimento possível de forma remota aos beneficiários e segurados do INSS foram obrigados a retomar 100% do trabalho integral sem maiores avaliações sobre os riscos da saúde pública tanto dos servidores quanto da população a portaria do governo federal passa por cima de toda e qualquer possibilidade de sensatez quando ainda diante de uma pandemia que sempre foi renegada por ele e que não acabou não considera que a maior parte do público é de idosos ou se faz acompanhar por eles quando sozinhos não consegue acessar o serviço sem abrir negociação com os servidores a direção do INSS de forma unilateral decretou o retorno às 40 horas semanais pondo fim a jornada de 30 horas realizada em turno ininterrupto e amparado pelos decretos 1590 de 1995 e 4863 de 2003 além do desrespeito aos servidores a insistência em manter a abertura das agências desconsidera também muitos alertas e denúncias dos próprios servidores que por todo o país apontam irregularidades como presença de profissionais contaminados sendo obrigados a trabalhar essa resistência poderá ainda levar a sociedade a possibilidade de ver acontecer uma greve sanitária garantindo a vida e saúde dos trabalhadores o descaso do governo com os servidores do INSS reforçou todas as ações contra a categoria de servidores público em geral vender uma imagem de que servidor não cumpre seu papel não trabalha direito não é produtivo é uma prática comum que além de tantas outras consequências prova o desestímulo de todos de se formos para o mundo corporativo compreenderemos facilmente que esse é o melhor caminho para se acabar com uma empresa desmotivar os funcionários e ainda nessa linha comparativa se assim são tratados os funcionários os clientes então sequer são considerados o fato é que os servidores do INSS vem sofrendo já há tempos com o sucateamento do instituto a fala de concursos públicos o acúmulo de funções e tarefas o estresse operacional e as doenças do trabalho ocasionadas por toda a pressão social diante de uma estrutura incapaz de atender a demanda e agora tendo suas vidas postas em riscos pela arrogância teimosa da gestão federal a grande maioria dos setores tem retomado gradativamente o trabalho considerando grupos de risco idosos com morbidades no caso do INSS isso não acontecerá e pior não há sinais de que serão reforçadas equipes no sentido de controlar acessos e cumprimento de medidas sanitárias de proteção por isso é muito importante que toda a sociedade compreenda nesse momento e apoie os servidores do INSS e de outros órgãos que com a demanda reprimida da pandemia poderão ter uma explosão de presença prefira os atendimentos digitais conte com a rede de assessores previdenciários sérios e capazes de auxiliar os cidadãos que precisam de atendimento seja humano tenha compreensão e não perca racionalidade diante das dificuldades que poderão surgir no atendimento presencial aos servidores do INSS toda a solidariedade pela absurda forma de tratamento que vem recebendo com decisões autoritárias sem diálogo e respeito a trajetória de lutas que resultaram no modelo do trabalho atual isso daqui pessoal veio do jornal de Piracicaba informação importante com a volta dos servidores do INSS 100% presencial deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso vocês apoiaram essa decisão do governo em voltar a todos os servidores de forma presencial ou vocês não apoiam essa atitude vão comentando aqui esse é o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado muito obrigada pelo carinho de vocês uma excelente tarde um beijo depois comenta aqui como que foi aí a questão da manifestação nossa cidade eu espero vocês às sete e meia da manhã aqui pro boletim INSS então não esqueça de deixar sua inscrição no vídeo deixa o seu joinha compartilha e até amanhã e até amanhã E aí